Música Você sabe quais tipos de alergias respiratórias existem? E sabia que é possível desenvolvê-las dentro da nossa casa? É isso que nós vamos descobrir no Saúde Começa em Casa de hoje. Essas alergias podem ser causadas por diversos fatores, mas o mais comum é o acúmulo de poeira. Esse pó às vezes está em lugares que muita gente não imagina, como cortinas, tapetes, bichinhos de pelúcia, livros e até papéis guardados ao longo do tempo. E ao contrário do que muitos pensam, os problemas respiratórios contraídos nem sempre estão diretamente ligados à convivência com animais de estimação. A Daniela, por exemplo, tem uma filha de um ano que convive diariamente com o cachorro de estimação da família e a criança não desenvolveu nenhum tipo de alergia. A Penélope é companheira da Daniela há mais de quatro anos. Em 2014, a família ganhou mais um membro, a Eloísa. Foi aí que as coisas mudaram. Como fazer a criança e o animal conviver em harmonia? Eu ia fazer de tudo para a convivência dar certo. Não era uma possibilidade deixá-la no quintal, quando a bebê viesse, ou doar a ela. Não existia essa possibilidade. Ela é minha filha. Ela é minha primogênita. Peluda. Ela é a segunda humana. Eu tenho duas filhas, mas são de raças diferentes. Hoje, a Eloísa e a Penélope não se desgrudam. Comem juntas, brincam juntas. Parecem mesmo duas irmãs. E apesar desse contato direto com os pelos da cadela, a bebê não desenvolveu doença respiratória. Eu tinha uma preocupação assim, porque eu falava para o meu marido, se ela desenvolver algum tipo de alergia, uma bronquite, alguma coisa, eu não sei o que eu faço, porque eu jamais vou dar Penélope. Então, assim, ela vai ter que ter a bronquite e curar sozinha, porque eu não vou doar. Então, isso era muito certo para mim, sempre foi. Apesar da casa da Daniela ser um exemplo desse convívio, muitas pessoas desenvolvem alergia a pelos de animais e poeira, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada três pessoas sofra com algum tipo de alergia. E a tendência é aumentar. Nos próximos dez anos, metade da população mundial deverá ser alérgica. Para você que sofre com esse problema de saúde, confira algumas dicas. Antes de tudo, procure um médico especialista, que fará o diagnóstico preciso e vai te orientar sobre o tratamento mais adequado. Em casa, mantenha as janelas abertas o máximo de tempo possível. A ventilação é muito importante. A limpeza deve estar em dia, para evitar acúmulo de poeira. Durante a vacina, evite usar vassouras e espanadores, e também aspiradores que não tenham filtros para reter partículas bem pequenas. A recomendação é trocar o travesseiro uma vez por ano. Ao comprar, prefira modelos com espuma inteiriça e evite penas ou flocos. Encape colchões e travesseiros com capas especiais contra ácaros. E não deixe de trocar as roupas de cama semanalmente. E aqui do meu lado já está a doutora Kaline. Ela é alergologista e vai explicar um pouco mais e tirar algumas dúvidas sobre as alergias. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutora. Obrigada. Como a gente acabou de ver, a Daniela tem uma filha de um ano e meio. E a criança convive com o cachorro de estimação da família e não desenvolveu nenhum tipo de alergia. Isso é comum? Sim, pode acontecer, Pérola. A alergia dentro da casa, ela não está só relacionada ao animal de estimação. Então, principalmente, a gente vai... A alergia respiratória, que é o que mais acontece, mas também pode ser de pele. Ela está relacionada com os elementos que tem na poeira doméstica, né? Esses elementos, e que podem causar alergia, a gente dá o nome de alérgenos. Dentre eles, existe o pelo de animal. Mas não necessariamente todas as pessoas vão ter alergia a essa substância. E quais são os tipos mais comuns de alergias que existem? Então, além da alergia respiratória, que é a mais comum, a gente pode ter alergia de pele. E aí, dentro dessa poeira, a gente tem ácaros, né? Que são muito comuns. Barata, também pode ter nessa poeira. Fungos, que também pode ter poliomidade do ambiente. E os pelos dos animais, né? E a alergia, ela se contrai ao longo da vida ou nasce com ela? Na verdade, a gente nasce com uma predisposição a ter alergia. Então, a gente sabe hoje que se ambos os pais têm alergia, a criança tem até 70% de chance de desenvolver algum tipo de alergia ao longo da vida. Mas, associado a essa predisposição, a gente vai ter essa exposição dentro de casa, dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho. E se ela for prolongada ou se ela for muito intensa, isso pode antecipar os sintomas da alergia ou fazer com que eles sejam mais graves também. E no caso da criança desenvolver alguma alergia do pelo do animal, como proceder o convívio entre essa criança e o animal? Tá. Então, a gente pode pensar em duas situações, na verdade. Se a gente tem essa criança com uma predisposição à alergia, a gente sabe que a família é alérgica, tem uma história familiar importante, e a família ainda não tem o animal de estimação, então a gente não vai encorajar essa família a ter o bichinho. Mas, por outro lado, se a gente já tem o animal em casa, o que a gente vai fazer? A gente nunca orienta a se desfazer do animal. Mesmo porque isso vai trazer um impacto emocional e psicológico na criança, que também pode piorar a alergia, além de outras coisas. O animal é super importante para o desenvolvimento da criança, o animal doméstico, o animal de estimação. Então, a gente tem algumas medidas para diminuir esse impacto, principalmente quando a alergia é leve ou moderada. Então, o bichinho, tanto o gato, o cachorro, outros animais também podem causar, né? Coelho, que hoje em dia tem bastante, é pássaro. Eles têm que tomar banho uma vez por semana. O ideal, se existe uma área externa, que ele fique nessa área externa da casa, que ele nunca entre dentro do quarto onde a criança dorme, por exemplo, tá? Esse, tanto o quarto quanto a casa, tem que ser higienizado regularmente, então, pelo menos uma vez por dia. De preferência, pano úmido ou aspirador de pó. Nunca a vassoura, porque a vassoura, ela eleva as partículas e acaba piorando, né? Então, essa higiene também é super importante. Com essas medidas, a gente consegue ter uma convivência entre a criança alérgica e o animal de estimação. Olha quantas informações importantes sobre alergia nós aprendemos hoje aqui no programa. É essencial que você saiba identificar situações que possam oferecer risco à sua saúde e se prevenir. Afinal, saúde começa em casa. O programa já está acabando, mas você pode continuar aqui no nosso canal e assistir outros programas da Rede São Paulo Saudável. Navegue e receba informações para você ter uma vida muito mais saudável. Até logo!